Música Algumas pessoas perguntam, por que que nós adventistas do sétimo dia aceitamos o dom profético de Ellen White, uma vez que consideramos que toda a nossa doutrina é baseada na Bíblia? Eu costumo responder essa pergunta com uma ilustração. Se um dia você tiver o privilégio de visitar o delta do rio Paraná na Argentina, você vai ver o grande rio Paraná, que corre por entre diferentes lugares e finalmente antes de desembocar no mar Del Plata, ele forma um enorme delta. Pesquisando um pouquinho sobre esse delta, eu soube que ele tem 300 quilômetros de extensão e dependendo da região, a parte mais larga chega a 80 quilômetros. Hoje talvez com os recursos de navegação mais avançados a coisa seja diferente, mas tradicionalmente quando um navio estrangeiro chegava em Buenos Aires e tinha que subir o rio Paraná, eles usavam um piloto local que conduzia esse navio pelo canal navegável para não encalhar em um dos outros canais sem a profundidade necessária. A história do nosso mundo pode também ser comparada a um grande rio que passa por montanhas e vales e antes de desembocar no oceano da eternidade, forma um grande, imenso delta ideológico, filosófico, religioso, onde nós temos hoje inúmeras filosofias, inúmeras ideologias diferentes, todas tentando conseguir a nossa atenção. Estudos têm demonstrado que hoje no mundo existem cerca de 45 mil denominações cristãs diferentes e todas elas alegam estar baseadas na Bíblia. Só que uma interpreta a Bíblia de uma forma, outra de outra e assim por diante. Portanto, o dom profético de Ellen White não veio para substituir a Bíblia, mas eu creio que veio para limpar estas falsas interpretações, tradições e preconceitos humanos que foram impostos à Bíblia, de tal maneira que a Bíblia possa interpretar-se a si mesma e sua mensagem chegue a nós de maneira clara e cristalina. Portanto, eu gostaria de encorajar a você a tirar proveito desse legado de fé que nós temos nos escritos de Ellen White. Uma verdadeira leitura deles e estudo não substituem a Bíblia, mas nos levam a um maior e mais profundo compromisso com a Bíblia.